E cara, deixa eu ver a Yaya fritando. Isso é fritar, Yaya. Isso é fritar, Yaya. Eu vou te mostrar o que é fritar nisso aqui. Sobe o som aqui. Sobe o som. Nossa, eu vou mostrar o que é fritar. Espera aí. Isso não é fritar. É fritar. Está vendo? Isso que é fritar, meu. Só um pouco Mas tudo bem Você tentou Você tentou Espera aí, deixa eu voltar Você tentou